Na noite de sexta-feira, dia 9 do 8, elementos em um carro que trabalhava para um aplicativo, eles renderam um morador no setor 1 e levaram uma caminhonete. Uma ação rápida da polícia militar, dois dos elementos foram presos e mais dois, a delegacia de polícia da patrimônio, eu vou conversar agora com o delegado, o doutor Joás da Silva Gomes, que vai trazer informações sobre a prisão desses dois. Mais dois foram presos, eram quatro elementos na noite da ação, a polícia militar conseguiu prender dois e dois agora foram presos e eles estavam nesse carro, que é um carro que tem um adesivo de um aplicativo. Certamente, após a prisão desses dois, a polícia civil fez alguma diligência, identificado os outros dois suspeitos, foi feita a representação ao poder judiciário, após deferido, a polícia militar cumpriu agora dia 21 do 9 de setembro, sábado, a prisão do terceiro envolvido e na data de ontem o SEVIC da polícia cumpriu o quarto mandato de prisão. Doutor, esse carro aqui, o adesivo da empresa de aplicativo, de fato tinha algum deles que trabalhava nessa empresa ou isso daqui era só um disfarce para facilitar a ação dos elementos? A princípio ele trabalhava, mas a gente não descarta que ele usava isso aqui como uma desculpa para fazer os assaltos, inclusive a gente está checando, ver se tem outras ocorrências, outros furtos, foi oficiado a empresa, eles já mandaram, os agentes já estão analisando as ocorrências policiais, qual o trajeto, se teve outras vítimas utilizadas pelo veículo com as mesmas características e a gente está analisando essa situação. Os quatro estavam armados na ação? Não, apenas um, era um revólver calibre .38, estava lá na casa do Wellington, a polícia militar quando chegou para abordá-lo, ele estava lá, ele jogou a arma pela janela, mas a polícia militar achou. Nós achamos apenas uma arma. O que chama a atenção foi a maneira que eles agiram, mas a maneira que o proprietário ali também, pelo jeito houve um descuido, pelo vídeo que a gente teve acesso às imagens, ele demorou um tempo do lado de fora, o portão ficou aberto e isso facilita a ação dos elementos? Isso, pelas imagens que estão passando, dá para ver que o morador entra com a caminhoneta, estaciona ela dentro da sua residência e passa um bom tempo, isso daí facilitou a ação dos meliantes. A gente recomenda toda a prudência na cidade de Ariquemes, que é uma cidade onde tem altos índices de roubos, que a gente não facilite para eles. Doutor, o senhor interrogou eles, eles queriam de fato a caminhonete ou eles queriam realizar um roubo de objetos e dinheiro? O que eles procuravam ali? A princípio, eles falaram que queriam fazer o assalto dentro da residência. Quando chegaram lá dentro com a vítima, perceberam que não tinha nenhum móvel, tendo em vista que a casa estava para venda, assim eles colocaram a vítima dentro da caminhoneta e estavam querendo até a outra residência da vítima, para fazer o limpa. Entretanto, no descuido deles, que um dos meliantes, o David, falou que estava dirigindo a caminhoneta, bateu a caminhoneta e com isso a vítima se aproveitou e fugiu pela porta, né? E aí impediu que fosse feito esse assalto. Esses quatro são conhecidos já no mundo do crime? Já, tem outras passagens por roubo, furtos e outros delitos também. Os quatro estão presos, né? O mandado de prisão foi cumprido, os dois já tinham sido presos na mesma noite do roubo. Agora eles aguardam julgamento no presídio? Isso. Mais uma vez a polícia militar e a polícia civil, né, tirando de circulação mais uma associação criminosa que estava praticando delito na nossa cidade.